Oi, eu sou a Mariana, moro em São Paulo, e o meu sonho verde é que as pessoas que estudam agrofloresta, permacultura e agricultura biodinâmica tragam um pouco desse conhecimento para as pessoas da cidade, para que a gente pratique e aprenda isso na cidade, ocupe praças e locais abandonados praticando isso, para evitar que as pessoas que querem fazer um êxodo da cidade para o campo ou para a floresta vão cometendo os mesmos erros feitos aqui, porque aí a gente vai estar perpetuando a destruição, e esse não é o objetivo e também que a gente revitalize as águas da cidade, esse é o meu sonho verde, que a gente tenha conhecimento de prática sobre os ciclos da natureza e vive em harmonia